Caminha e graça . 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 Tô aqui na primeira partida e vamo aqui. Vamo ganhar essa daqui. Que tal o Stripe do RPG? Não. É Stripe, viu? Stripe, Stripe. Tem que falar certo, velho. Você é o Builderman desde do meu ser. É uma sonha. Ô, tá me confundindo? Tá de onde, cara? Não é. O nome que é, ué. Ei, galera, spoiler, viu? O que é isso? Bora. Ô, o Stripe! O Stripe, vai lá no vermelho e mostra pra eles quem manda. Eita, o Rei já eliminou, já. Já eliminei aqui, ó. Já eliminei. Ah, foi o Stripe. Ei, eu caí na ponte. Mano, o que que funciona esses negócios aqui de caixinha de Natal e vem o stocking? Eu não entendo, né? Que besteira. Ai, cara, ele arruma aí o seu, errei. O que que eu uso pra arrumar ele? Não adianta não. É com o Dima aqui também pra arrumar? Ai, que barulho hype. Que barulho mais ninguém. Ô, galera, se você confia, hashtag eu confio. Se você não confia, dá a hashtag RL. Se você não confia, fala aqui o Stripe. Aí eles um mil. Tô brincando, galera. Se você confia, hashtag eu confio. Se você não confia, dá a hashtag não confio. Beleza, já eliminei o verde. Aí é um mil. Beleza, já coloquei a hashtag aqui. Não confio. Beleza, eu não confio no Stripe também. Eu confio no verde que tá vindo. Ah, o verde tá indo, Stripe. Deixa ele ir. Ei, nós temos que dar um apelido pro Stripe, né? O que aí? Olha aí, eu sei combar muito. Galera, ouvindo. Sabe nada, velho. Galera, ouvindo o Stripe agora é... Mano, e nome aqui? Você só sabe combar meu servidor. Eu nem tô aí, eu tô aqui, ó. Tô pegando o minério. Galera, pra quem não viu o vídeo de ontem, já passa lá. Me dá um Dima aí, por favor. Me dá um... Ah, é. Esqueci. É porque a gente tá gravando o mesmo dia aí e fica se confundindo, mas... Pra vocês é... Me dá um Dima, vou roubar tudo daí, amigão. Oi, nome aqui. Que foi? Tá aqui o Dima. Aí, príncipe. Aí é humilde. É pra o gerador, viu, Stripe? Tá, vou ajudar esse cara aqui a fazer a corte, vai. Ah não, ele já foi destruído. Aí o Stripe é humilde. Esse é o aparelho dele. Se falar que a gente não vai... Ó o Verginei, o Verginei. Cuida, cuida, o Verginei. A Tru da Truca vai estar aqui, Henrique. A Tru da Truca vai estar aqui, Henrique. Matei. Matou. Marmuda também. É, morri. A Tru da Truca vai ganhar. Vai levar Strike porque tá copiando a sala do Diniz aí. Beleza, beleza, beleza. Diniz, patrocina nós. Patrocina aí, Diniz. Patrocina? Só se foi pela Over MC, né? Over MC. E aí, cara? Se falar que a gente não vai ganhar isso aqui... Mata aí. Galera, passa aí no canal do Stripe, o Stripe tá chegando a 10 inscritos. Verdade. Porque eu criei o meu canal pra você ver avançado. E aí, galera? Se inscreve lá porque vocês viram que eu sou humilde, né? Eu faço corte pros amiguinhos. Checa só. Cai. Oh, meu Deus. Cai. Cai no Void. Fazendo meu canal na descrição, daquele jeito. Vai lá no amarelo, vai lá no amarelo. Verdão morreu. Bora no amarelo. Divulgação ao vivo aqui. O amarelo tá muito forte. Boa. Leva em TNT agora. Quando eu mando o Stripe pra mandar, é pra ele levar mesmo. Protegei o Stripe. Quando eu mando o Stripe pra mandar, é porque eu mandei mesmo. Calma aí. Eu tô melhorando a voz aqui. Esse amarelo como muito, esse rato. Beleza. Peguei aqui. Vou fazer um TNT agora. Oh, nossa proteção tá muito pega. Que é? Tá muito pega. Oh, pega a tima ali em nome. Que please. Eu preciso arrumar tudo aí. Tá, tá. Eu já tô indo no amarelo. Bora, bora, bora. Stripe. Eu te pago pra quê? Eu te pago pra te proteger. Tu não protege? Os caras tão vindo pro meio. Os caras tão vindo pro meio. E eu te pago pra quê? Pra construir o meu servidor. Os caras tão vindo pro meio. Ei, esse cara, coma muito. Mata ele, sério. Eu deixei ele com o 3. Nossa. Ele é de comba mesmo. Que merda é essa que ele é? Tá, eu vou lá com ele. Ele pegou meu TNT. O trape também é tarde. Ele pegou na nossa ilha. Beleza, beleza, beleza. Bora logo no amarelo. Girando, girando, girando pro lado. Girando, girando, girando pro outro. Vai, passei. Ai, meu Deus. Socorro. Sobe a conta. Morri. Sono. Bora, Stripe. Vai logo no... Agora hoje não. Amarelo. Vai logo no amarelo. Não, eu tô protegendo. Tô fazendo a gente ficar bom. Ah, tá. Ah, mas já vai acabar, velho. A amarelo tá querendo ir. A amarelo tá amanhã. Eles me viram. E ó, eu tô lá no TNT. TNT. Exatamente. Os trapezinhos da Amapraz. Beleza, beleza. Traz bloco, traz bloco. Traz bloco. Traz bloco. Traz bloco. Escaras tão pensando que vão vir pra nossa ilha, mas não vão. Eles viram, eles viram, eles viram. Não viram não, estrapez. Fica do diorinho. Traz bloco. Vai lá. Volta pra ilha. Os caras viram. Ah, caiu. Lixo. Eu não sei como vai funcionar essas coisas. Vem aquele ali caravão de transporte. Vou matar ele. Mata esse. Mata esse daqui. Já tá faltando item. É inadmissível. Inadmissível. Não me vira aí. Sai daí. Morre. Matou um. Mitou. Matou um. Ganhém, beleza. Nossa, nossa, nossa. Já ganharam. Já vamos ganhar, só nós tá fora Eita, Straffer, o que é que é isso? Tô morrendo Bora ganhar Bora ganhar, bora logo, bora logo Assim o vídeo não dá nem graça, né? Ah, pois é Ei, se vocês querem mais vídeos assim, já deixa o like aí e comenta Hashtagzinho, hashtagzinho Straffer Game Pride Galera, lembrando que tá saindo muito vídeo às 10 horas Então, às 10 horas, já Botem na sua agenda Ganhamos Galera, eu vou entrar aqui na próxima e eu já Galera, entramos aqui na segunda partida E vamos que vamos Vamos ganhar essa daqui Entendeu, a gente vai ter que pegar muito diamante pra melhorar tudo Tá, eu vou pegar diamante Pega esmeralda lá no meio Já faz ponto pros dois negócios aí Porque se a gente pegar Deixar esses baguetes de upgrade Em full Se a gente deixar em full, a gente consegue A gente pode se fechar aqui dentro E ninguém mais vir em nós Porque a gente já tá full mesmo A gente não precisa mais sair Entendeu, a gente pega esmeralda, né Mas a gente tinha que sair muito aí Por isso que a gente perdeu Vai pegando diamante, não ataca ainda Tô pegando, tô com três diamantes Três diamantes Não, relaxa Tem um cara aqui, tem um cara aqui no meio Eu preciso de ajuda Dá pra ter matado Os caras tão vendo pra gente Os caras tão vendo pra gente Os caras tão vendo pra gente Ah, não, não, não Mata, mata É o verde isso aqui? Quem é verde? Mata, mata Não, o verde é eles Ah, o cara tá chitado Matamos Os caras tão vendo também Segura ele que eu vou colocar Toma diamante, diamante, diamante na ponte Eles tão fazendo ponte pra cima Me dá um diamante Tá aqui no baú, tá aqui no baú Os caras me jogaram, os caras me jogaram Eles tão subindo Protege, Strafer, protege Eles já devem ter TNT, esses caras Eles tão aí Protege, Strafer Mata eles Calma, Strafer Eu tô sem nada Matei, matei Tá, tu pegou o Dima, isso que eu te dei Peguei, tá em baú O Strafer pegou, eu acho Strafer pegou o Dima E os meus É, eu tô ocupando Pega mais Dima lá O verde tá indo de novo O verde tá vindo de novo pra cá Tá, então vai um pra cada lado Vai ter que fazer mais ponte aí Tô colocando a gente Tô colocando vermelho agora O verde tá vindo O verde tá vindo O que vocês tão fazendo aqui, afinal? Vocês tão atacando? Beleza, eu tô pegando o Dima Tô pegando o Dima Você também, ô carinha? Não, eu fui pro meu pegar o Dima Só que eu não consegui Bora pegar o Dima Bora pegar o Dima Vai, pega o Dima É, quem ganha é quem tiver O negócio em full Expliquei, gente O que vocês tão fechando esse negócio? Não dá pra tocar Tá, vai pra aquele que eu vou pra esse, Refletes Eu vou lá pegar Fica aqui, ó Fica aqui, ó Se os caras aparecerem Tu fica dando Tô de olho, tô de olho Tô com três diamantes Três diamantes Eu sei que tem como ativar um negócio Na nossa ilha Que os caras ficam cegos Quando eles ficam na nossa ilha É, tu me apreve Como que eu tô? Vai pegando o Dima Não morre, pelo amor de Deus Só o Enome Só o Enome Que vai atacando Eu não tô matando Eu tô aqui no meio E se tiver Se tiver alguém atacando A gente sai no pé Os caras tão vindo pra cá Os caras tão vindo pra nossa Volta aí, Reflete Se o nosso negócio tiver tudo full A gente quebra todas essas pontes E deixa os caras vindo Os dois tão vindo Isso, tá vindo todos Tá vindo todos Mata aí um Aí, mata aí Ai, não O cara vai matar Toma, toma, toma Toma, toma Easy, easy Beleza, beleza Pegar mais Dima Eu tô com quatro Me dá quatro Me dá quatro Preciso de quatro agora Tô levando cinco Tô levando cinco Espera Só deixa cinco segundos aqui Três, dois Vai lá pegar Outro diamante ali O resto O outro quer que eu vá Deixa de quatro Quatro agora Que a gente fica Com o gerador Deixa que eu vou antes Toma, toma esse Dima aqui Meu Mano, esses caras Ficam fazendo ponte aqui Que viável Tô chegando Tô chegando Tô chegando Tô com três Tô com três Três Esmeraldas Me dá, me dá Ah, eu pensei que era Dima Eu trouxe Dima aí Com tu Pegou? Com Esmeralda a gente não faz nada? Faz Armadura Armadura Eu sei, mas Se a gente um para o Super Grade Nós já vai ter Isso Pois é Mas eu vou protegendo aqui Esse negócio é muito lento Vai pegando aí O Reflex Eita, lagou Tá lagando o Repixel pra mim É, tá lagando o Repixel Lagou só mais Olha, três Dima aqui Três Dima aqui comigo Vem, volta Me dá aqui no baú Eu vou lá nos outros cantos Onde ninguém pegou Dima Toma, toma, toma O Treffer Me dá aqui Cadê você? Aqui no baú Tá, no baú Vou pegar lá mais três Esmeraldas Tá travando Tá travando, servidor Lixo Caramba, o Repixel Repixel tá lag É de gringo Arroxo É, realmente Deixa eu ver Cinco, seis, sete, oito Pegou quanto, Henrique? Com um, toma, leva Eu besti de sete Dima Sete Dima Sete Dima agora Na minha mão Tem cara indo Tem cara indo Ah, tem cara indo Vai matar Vai matar o Repixel Ai, me ajuda, me ajuda Ele destruiu, destruiu Não, não Não Eu morri, eu morri Ah, o cara vai destruir nossa base Tô chegando Ah, destruiu, GG Destruiu não Matei Porra Matei, matei, matei Ele tava com a Bizzidia Eu tinha colocado Como é? Tô tudo, Tinha Não, faltou Faltou, faltou Tô sem Dima Tô sem nada de Dima agora Cinco Dimas Cinco Dimas Toma, Treffer Matei o cara Eu peguei os itens Aí, ó Fica de olho Fica de olho Que eu vou pegar mais um Um Esmeraldas Pra botar Ó, o Vizidia Resgatei o Dima Tá, pega mais Dima aí Então Eu vou lá no outro canto Pegar Dima Os caras tão vindo de novo, velho De novo? Esses Verdes não param, não Esse Dragon é o que? Dragon Buff Eu vou quebrar aqui Vezidia, Vezidia Vezidia, Vezidia Vezidia, Vezidia Vezidia, Vezidia Tô vendo, tô vendo Tá, mas a dura de vocês Tão em P1 agora Melhorou Tô indo aqui Tô indo aqui Vou colocar o Dima Eu vou pegar o Dima Vou pegar o Dima Segura aí Os caras tão vindo Os caras tão vindo Os caras tão vindo de novo Estreta, tem que ficar de olho Cadê o Esmeraldas? Segura Cadê o Esmeraldas? Eu não peguei não, eu peguei não Coloca no baú É no baú, ele voltou Não, pode ir, vai, proteger Vai proteger Vai proteger Ele voltou Vai proteger, vai proteger Coloquei lá, coloquei lá Você tem Dima? Coloca no baú, pelo amor de Deus Cara, esse daqui é muito frenético Esse diamante é um lixo Beleza 5 segundos Você tem Dima aí, alguém? Eu não Não tem um Dima Não tem um Dima não Protegir Tem um Dima Estreta Calma Beleza Quem pegou os diamantes que tava aqui dentro, velho? Eu não, eu não, eu não Ah não, ah não Tá no meu Wider Chef Ixi, eu preciso de mais ainda, velho É, e é o Nils Ah, eu coloquei Sharp Não, eu não Como que eu tô? Deveja Tá, eu preciso de 12 Dima agora Ei, você colocou o Sharp nesse voo? Matei um verde, matei um verde Deixa eu rolar, Henrique, deixa eu rolar O verde foi eliminado Eu tenho invisibilite Não, Ian, não adianta já, foram eliminados Ah, é Sharp 1, hein Sharp 1 Ah, não, não, só a gente Só tem a gente vivo, só falta matar dois caras Não, eu sei Ih, a gente só tem o nosso ovo, eles vão vindo no nós, então Ovo? Que ovo? Ovo não Calma Ah, é, é a mesma volta É a mesma coisa, é a Gui Wars, né? Bad Wars Espera aí, eu tô aqui no... vou matar o amarelo Bora logo, bora logo, eu vou lá no verde Não, vem não Ah, mata o amarelo, ele tá lá, tá com 5 Eu tô indo lá no verde É Eles trocaram de ilha Eu sei Eles deixaram o mais longe possível Me dá, Dima, tenta pegar a Dima aí no caminho Nem precisa Precisa agora Pegou, Dima, matou o amarelo Se ele quebrar a nossa cama, a gente não vai poder ficar saindo Amarelo tem que matar Ele tá na ilha do verde, eu falei Ah, só tem o amarelo, velho Vem, vem, vem É, ganhamos, é, nossa Ele não cai mais aqui, ele sumiu Ele sumiu Ele tá aqui na nossa ilha, ele tá de visibilidade Fica de olho Eu tô chegando Ele tá quebrando, ele tá quebrando Aqui, ó, amarelo Ai, me ajuda, me ajuda Help me, help me Mano, o cara tá chitado Peguei ele, Rinho Ah, perdemos, perdemos Morri Perdemos não, perdemos não, perdemos não Achou, Rinho? Achei Mata Aqui dentro Beleza, galera, ganhamos aqui E, então foi isso Espero que vocês tenham gostado Se gostou, já se inscreve no canal Dá aquele like Então, rumo a 1k Então foi isso Falou